Briga em família por herança, acaba em ameaça de morte e um homem desaparecido. O mistério está no ar. Onde está Amadeu? Amadeu de 58 anos. Esse é o caso anterior, por favor, pode tirar, pode tirar. Coloca pra mim aqui a foto do Amadeu. O Amadeu saiu de casa pra ir à feira e sumiu misteriosamente. Este é o Amadeu. São Bernardo do Campo, ABC Paulista. O detalhe é que um dia antes do Amadeu desaparecer, ele foi ameaçado de morte. Por quem? Pelo próprio irmão. Tudo isso por causa de uma herança que o pai deixou antes de morrer. Três casas. O Amadeu mora em uma delas. E o irmão Ademir mora em outra. Só que agora o Ademir quer ficar com todas as casas, segundo a família. E por isso ele estaria arranjando confusão com o Amadeu e com os demais familiares. Olha esse vídeo que eu vou mostrar agora. É o Ademir... Abre o álbum. É o Ademir gravado na porta da casa do Amadeu, descontrolado, batendo no portão ali, me parece que é um martelo. Já chamou o Ademir, já chamou e eu tô filmando tudo. E ele vai fazendo ameaças contra a família e também contra o irmão. O problema é que o irmão, horas depois, desaparece. Vai à feira e ninguém sabe onde ele está. Ó, ó o Ademir. O Ademir acaba de ser detido. Ele também teria ameaçado outros parentes de morte. A pergunta é, Ademir tem envolvimento no sumiço do Amadeu ou foi uma grande coincidência? O ataque à casa do Amadeu e o desaparecimento do irmão na sequência. A reportagem conta tudo pra gente agora. Marcião, fecha lá. Telão do Cotinão, balança. Um homem de cabeça quente. Ademir! Ademir está num dia de fúria. Vai chamar a polícia, chama a polícia. Já chamou, Ademir, já chamou e eu tô filmando tudo. Com uma marreta, ele parte novamente pra cima do portão. Não há quem consiga segurá-lo. Ademir reclama, xinga, fala alto. O ataque é a casa de uma sobrinha. Ademir está revoltado com a família. E não é de hoje. Mas o verdadeiro alvo dele mesmo tem nome. E o mesmo sobrenome. É Amadeu. O próprio irmão. A relação entre os dois ficou estremecida por causa da herança deixada pelo pai. Uma briga familiar que gira em torno de três casas construídas no mesmo terreno. Pra você que acompanha o Balanço Geral e entender o tamanho do problema, os parentes, eles dividem o mesmo terreno. Então, o Ademir vive naquela casa aos fundos, ali na parte de baixo. Do lado tem uma outra casa que até pouco tempo vivia uma irmã dele, mas que acabou se mudando daqui porque não aguentava mais tantos conflitos. Essa irmã, inclusive, agora vive de aluguel. E aqui, nessa casa, na parte de cima, mora o Amadeu com a família dele. A grande questão é que, de acordo com os parentes, o Ademir faz de tudo pra ficar com os três imóveis. Ele quer dominar todo o espaço, ele quer ficar com a herança toda. E, por isso, tem provocado uma série de conflitos familiares e também entre vizinhos. Pra você ter uma ideia, o Ademir, hoje, já foi levado novamente pra delegacia. Antes do balanço geral chegar, ele tentou, de novo, atacar a casa de uma parente. Ali, no caso, ó, a casa da sobrinha dele. De novo, com uma marreta, ele tentou ali arrebentar o portão. E aí, os guardas municipais foram chamados por vizinhos e pelos parentes. E, nesse momento, Ademir está detido. Mas, agora, um fato novo torna essa história ainda mais desesperadora. Amadeu está desaparecido desde sábado. Um dia antes, o irmão Ademir havia o ameaçado de morte com um facão. E o que ele dizia? Ele dizia que queria matar meu pai e queria tomar a casa. E é desse jeito. A polícia já veio várias vezes e leva, solta, leva, solta e nada acontece. Hoje, novamente, ele aprontou. Foi no portão da minha prima. Amadeu Lima dos Santos, de 58 anos, foi visto pela última vez andando por uma avenida que fica a cerca de 50 metros de onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Este vizinho almoçou com ele pouco tempo antes do desaparecimento. A Ailton diz que o amigo não estava bem e que pediu R$ 50,00 para ir à feira, o que causou certa estranheza. Não é hábito dele ir na feira, principalmente sozinho, assim, fazer compra. Não é o perfil dele. Ele, malemar, ele vai na casa do cunhado dele, ali no outro lado do rio, que é uns 200 metros daqui. E o senhor percebeu que ele estava diferente? Estava, claro. Ele passou a noite em claro, ele não dormiu, não. Por causa da tensão, foi muito tenso o negócio de sexta-feira aqui. Ademir, que um dia antes havia ameaçado o irmão, chegou a ser detido no dia. Mas foi liberado pouco tempo depois. Segundo o vizinho, Amadeu e Ademir conversaram no sábado, hora antes de sumir. Tiveram uma conversa amistosa, chegaram a um acordo em questão do uso da laje dele, que até então ele alegava que era o maior problema dele, que ele queria ter acesso à laje aqui em cima. Aí acordou e falou, não, a partir de agora não vou trancar mais, se eu te dar a chave, se ele sobe, era o que quer. Ficou tudo certo, tudo ele pediu, até inclusive desculpa para o Amadeu. Então o Amadeu achou que estava fechada essa conta aí. A família de Amadeu está desesperada. A esposa, Edilena, casada há 36 anos, sequer consegue falar. Ela desaba em lágrimas, toda vez que lembra do marido. Amadeu saiu de casa sem levar celular. Está há dois dias sem tomar os medicamentos para a pressão alta, diabetes e arritmia. Ele também não enxerga muito bem e estava sem óculos quando sumiu. O aposentado era motorista de ônibus, mas parou de trabalhar por causa dos problemas de saúde. Onde está Amadeu? E até que ponto a briga por uma herança tem a ver com o sumiço dele? O caso foi registrado na polícia e a própria família tem buscado pistas para ajudar na investigação. O filho faz um apelo emocionado. Quer ajuda para encontrar o herói da vida dele. Eu peço que quem veja meu pai possa nos ajudar. A gente está em desespero. Quem tiver visto ele, ligue para a polícia, avise onde ele está e diga a localização. Nos ajude, quem puder. Eu já vou para o próximo assunto, mas o Lombardi quer fazer um comentário. Eu sempre digo aqui, quer conhecer uma família e espera o primeiro inventário. Sempre tem alguém que fica de olho grande. Tem três casas. Por que ele tem que ficar com tudo? Não, se ele quer comprar e o outro quer vender, é uma coisa. Se ele quer comprar e o outro não quer vender, é outra história. E se o outro não quer conversa, não tem nem conversa. Cada um na sua. Tem gente que acha que pode tudo, que quer tudo. Que é o caso desse Ademir, né? E precisa saber onde o Amadeu está, que o mistério está no ar. Ele saiu completamente desorientado, sem óculos, enxerga mal. Não tem os remédios que ele toma, tem problema de diabetes, uma série de outras coisas. Então, olha, se você viu o Amadeu, se você tiver notícia dele, se ele estiver no pronto-socorro que você trabalha, liga o 908, então liga para a Record aqui. E outra, esse Ademir, ele sai batendo, quebrando tudo e tal, e as pessoas ficam com medo e deu certo até agora. Então ele falou, vou continuar fazendo isso que está dando certo. Só que agora parece que não, né? Porque algo pior aconteceu aí, porque o rapaz está desaparecido. Ou ele teve um surto, passou mal, pode estar num hospital, numa clínica. Ele pode ter sido levado por pessoas. Ele pode ter sido agredido por alguém que a gente não sabe quem é. Precisa saber se o Ademir tem alguma relação com esse desaparecimento ou não. São linhas de investigação, não estou acusando, não. A polícia está investigando exatamente isso. Ele está preso, né? O Ademir finalmente foi detido, né?